8 bilhões de pessoas divididas em duas caixas. É assim que boa parte da sociedade costuma organizar todo mundo que chega por aqui. Uma organização que, diga-se de passagem, não leva em conta o que a pessoa sente, mas sim a anatomia de seu corpo. E é por isso que é completamente natural que uma pessoa que foi definida com um gênero quando nasceu, em algum momento da vida passe por uma transição para adequar a identidade de gênero dela ao gênero oposto. Esse é o caso de homens e mulheres trans. Mas para algumas pessoas, essa mudança não rola só uma vez. Sim, para quem se entende como gênero fluido, como eu, a identidade de gênero pode se transformar muitas vezes ao longo da vida. Eu sou o Gi Morales do arroba Gênero Fluido BR e é sobre isso que a gente fala hoje. Pessoas que se identificam como gênero fluido sentem que a identidade de gênero pode fluir entre dois ou mais gêneros. Por exemplo, uma pessoa de gênero fluido pode se identificar com um gênero e depois de um tempo com outro. Eu não gostava de tipo, ai, eu tenho que usar roupa de menino. Eu ia lá, usava maquiagem. Você não gostava de se colocar dentro de uma caixa assim? É, é fluido. Isso que é. É, fluido, gênero fluido. Eu sempre me aceitei assim e gosto de ser assim. E se engana quem pensa que essa fluidez sempre é binária. De homem pra mulher e de mulher pra homem. Afinal, ela pode rolar entre gêneros não binários também. Como a gênero, quando uma pessoa não se identifica com gênero nenhum. Pra bi-gênero, quando ela entende que dois ou mais gêneros juntos a contemplam. E essa fluidez não precisa ser necessariamente diária ou semanal. Uma pessoa pode passar anos se identificando com um gênero e fluir pra outro um tempão depois. E vale lembrar, a estética de uma pessoa não resume a sua identidade de gênero. Isso tem a ver com como ela decide se expressar. E isso também pode mudar de acordo com cada pessoa. Pra não vacilar, é sempre importante perguntar quais são os pronomes daquela pessoa. Porque eles podem mudar de acordo com a fluidez. Aliás, essa é uma pergunta que a gente devia fazer sempre pra todo mundo, né? Qual o pronome do seu namorado? Ele, dele, ela, dela, i, de, elu, delu. O termo gênero fluido começou a ser discutido lá nos anos 90. E na sigla LGBTQIA+, as pessoas não binárias são representadas pela letra Q, de queer. As pessoas que se enxergam fora da cisgeneiridade são uma parte importante de uma luta que ajuda a defender que gênero é uma construção social. E essa construção social é usada em sistemas de opressão, como o machismo e o sexismo. Por isso, mesmo que você seja uma pessoa cis, é fundamental se aliar a luta trans e não binária. Gostou desse vídeo? Então aproveita e se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo por aqui. E se puder, apoia esse trabalho no Catarse. E se puder, apoia esse trabalho no Catarse. E se puder, apoia esse trabalho no Catarse.